Gente, eu nem acredito que a gente já tá em janeiro. É verão. Tô doida pra viajar, Fabi? Nossa, eu também, Raquel. Vamos pra praia? Tô demais. Olha quem chegou. WSL TV do Carro. Gente, a gente tá aqui escolhendo um destino pra gente viajar nesse verão. Não importa o destino, gente. O importante é você chegar bem. E pra isso, é importante você ir com segurança num carro que tenha tecnologia, que seja econômico, confortável, espaçoso. E por isso, nós temos aqui essa New Tucson, que é maravilhosa. É um carro 1.6 turbo, 177 cavalos, Raquel. 8 airbags, teto solar, panorâmico, super espaçoso, banco de couro, dentre outras. É o carro perfeito pra gente fazer essa viagem. Mas não para por aí, não, tá? Porque aqui na Hyundai também tem ix35, tem HR, né? Temos todos os veículos à pronta e entrega, pessoal, com a melhor condição do mercado. Eu convido você a vir aqui que você vai sair super satisfeito e vai sair de carro zero. Então, pra você que tá programando viajar agora, em janeiro, esse é o momento. Pode vir aqui que você leva o carro de pronta e entrega. Mas peraí, por que a gente tá aqui no porta-malas, Fabi? A gente não deveria estar no banco da frente? Nossa, Raquel, vim aqui te mostrar o tamanho do porta-malas. A gente veio conferir pra ver se vai caber todas as nossas malas. Meu Deus, é verdade, é gigante. Enorme. A gente vai poder levar tudo, Raquel. Ai, graças a Deus, porque viajar já viu, né? Tem que levar tudo. Eu vou levar minha coleção de pequeno inteira. Eu vou levar minha coleção de chapéu, de óculos. Ai, eu vou querer emprestado, eu vou querer emprestado. Eu vou levar meu chapéu. A gente pode levar canga, a gente pode levar o que a gente quiser. E sandália? Você vai levar rasteirinho ou salto? Ah, mas o tamanho desse porta-malas a gente leva os dois. Ai, é verdade, é pra levar tudo. Olha que nóis, passou os meses.